Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu vou dar uma sugestão de arroz fit. É um arroz que não é arroz, mas que se assemelha muito ao gosto do arroz. E você pode estar usando ele para acompanhar, por exemplo, um estrovonoff fit, um ensopado, uma carne, um peixe, um frango. É muito gostoso. Vocês vão gostar. Tentem, façam em casa, porque é muito simples e vocês realmente podem estar substituindo o arroz normal, sem culpa. E é muito gostoso. Vamos aos ingredientes. Bom pessoal, aqui tem uma couve-flor média para pequeno, forte. Nós vamos cortar, tentando deixar mais para essa parte aqui, do que aquela parte branca que tem aqui atrás. Vamos colocar no liquidificador e vamos botar no modo pulsar, que é para ele quebrar. Ela é crua, tá? Que é para ele quebrar a couve-flor. Vamos botando aos pouquinhos para poder ele quebrar ela por igual. Então, o modo pulsar, tá? Olha, vira tipo uma farofinha, tá vendo? É, assim, tá? Então, a gente vai fazer isso em toda a couve-flor e depois a gente retorna. Bom pessoal, eu já ralei tudo, né? Pulsei no liquidificador, deu uma peneira cheia aqui, tá? É, então agora eu vou refogar. Igualzinho a gente refoga o arroz. Vou colocar um pouquinho de azeite. Acabou o azeite. Vou colocar a cebola para dourar. E o alho, eu tenho aqui um dente de alho grande, amassadinho. E vou refogar. Aqui tem meia cebola, pequena. O alho, eu tenho aqui um dente de alho grande, amassadinho. Ó, ele já, é... A cebola já ficou transparente e já tá bom para a gente colocar agora a couve-flor, nosso arroz. Gente, esse arroz pode comer sem culpa, quantas vezes quiser, porque a couve-flor é baixo, baixo, baixo a caloria dela. Então, pode comer sem culpa, que você vai estar se alimentando com coisa nutritiva e que lembra muito o nosso arroz. E aí, aqui, você pode comer com feijão, você pode fazer um estrogonofe, um ensopadinho, com uma salada. Fica muito bom. Eu vou pôr agora um pouquinho de nada de água e vou abaixar o fogo, porque aí essa cebola e esse alho, junto com a água, vão dar esse gosto de arroz na couve-flor. Tá? É isso que assemelha o arroz, é esse refogado. Então, eu vou abaixar o fogo, vou botar dois dedinhos de água, não vai nem aparecer a água. É mais para... É mais para ele cozinhar nesse bafo daqui, que eu vou tampar a panela. Se você tiver uma proteção de arroz... Eu não sei como é que fala isso, porque eu tenho isso daqui, era da minha mãe, quando eu casei eu peguei para mim. É uma tampa, que de um lado é papelão e na outra é alumínio. Eu sempre boto isso aqui embaixo do arroz, que é para ele não queimar. Ele protege, entendeu? Então, eu baixei o fogo e vou botar assim. Ah, e aí vocês também veem se está bom de sal. Se não tiver, acrescenta um pouquinho de sal, ok? Pessoal, ficou pronto. Tá? Eu agora vou montar o prato. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da ideia de fazer esse arroz de couve-flor, né? Porque realmente é uma opção para acompanhar um prato com estrogonofe, por exemplo, né? Porque comer o estrogonofe puro não é legal. Então, você faz um estrogonofe fit, que eu já vou postar como é que faz um estrogonofe fit. E acompanha com esse arroz que fica uma delícia, tá bom? É mais uma opção para a gente sair daquela coisa do dia a dia, de só salada, só legumes cozidos na água e sal, que a gente não consegue manter uma dieta por muito tempo, tá? Isso chama reeducação alimentar. A gente consegue adaptar alguns produtos, alguns itens, né? E tenta colocar isso dentro da nossa vida, dentro do dia a dia, tá bom? Gente, quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Eu preciso disso, vocês precisam me ajudar, tá bom? Curta aí, compartilhe. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe um comentário, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.